Olá, boa tarde! Para você que acompanha a programação da Canção Nova, é hora do Boletim de Notícia, nessa reta final do projeto Daime Almas de Fevereiro. Aqui você sempre tem informações a serviço da Vídeo da Esperança. Vamos a Roma, sabeda da Danúbia Gleiser sobre a saúde do Papa Francisco e suas palavras na catequese de hoje. Boa quarta-feira, no início da catequese, o Papa saudou os fiéis e falou da sua saúde. Irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado, por isso eu pedi a Monsenhor Ciampanelli para ler a catequese de hoje. Na leitura feita por Monsenhor Filippo Ciampanelli, da Secretaria de Estado do Vaticano, o Papa Francisco trouxe a reflexão de dois pecados capitais, a inveja e a vanglória. Diz que a inveja é um dos vícios mais antigos, encontrada no primeiro livro da Bíblia, no trecho que apresenta o ódio de Caim por Abel. Explicou que na raiz da inveja está uma falsa ideia de Deus, não se aceita que ele tenha uma matemática própria. Mas a lógica de Deus é o amor, afirmou Francisco, que recordou as palavras de São Paulo. Com amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros. Sobre a vanglória, explicou que esta anda de mãos dadas com o demônio da inveja. E junto a esses dois vícios, são típicos de quem aspira a ser o centro do mundo, livre para explorar tudo e a todos. A pessoa vangloriosa, continuou o Papa, não tem empatia e suas relações são sempre instrumentais. Para vencer este vício, citou o exemplo de São Paulo, que lidava com uma falha que nunca foi capaz de superar. Após a audiência geral, o Papa Francisco foi ao Hospital Gemelli, em Roma, para exames. E no final da consulta, ele retornou ao Vaticano, afirmou uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais que acontecerão em outubro. A norma proíbe manipulações de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou voz de candidato com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A restrição do uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação das campanhas com pessoas reais também foi aprovada. Os ministros também aprovaram diversas normas que vão balizar o pleito deste ano, como regras de uso de redes sociais e responsabilidade das mesmas, proibição do transporte de armas e munições, transporte público gratuito no dia das eleições, participação de artistas nas campanhas e utilização do fundo de campanha por parte dos partidos. Para conferir essas resoluções, acesse tse.jus.br. Nesta manhã, o Papa Francisco nomeou o Padre Adênis Roberto de Oliveira, da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, no Paraná. O Padre Adênis Roberto de Oliveira foi escolhido pelo pontífice e receberá a ordenação episcopal. Natural de Vargem Bonita, em Santa Catarina, foi ordenado sacerdote em 15 de setembro de 2001, em sua cidade natal, pela imposição das mãos do então bispo de Joaçaba, Dom Osório Beber. Após servir em diversas paróquias, foi designado como pároco de Santo Antônio de Igarapé, em Minas Gerais, onde atua desde novembro de 2022. Também exerce a função de reitor do Seminário Maior, Máter Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres, em Igarapé. A presidência da CNBB enviou saudação ao Padre nomeado. Os bispos expressaram sua alegria com a notícia e o desejo de que Maria, resplandecente da luz do Espírito, o ajude, em seu episcopado, a manter o olhar fixo em Jesus, com confiança e amor. Termina aqui o boletim de notícia desta tarde, às 15h para 7h da noite, você confere mais informações a serviço da Vida e da Esperança no Canção Nova Notícias. Ótima tarde para você! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti